o vídeo novo se iniciando Togoro na área 7 horas da manhã nem dormi ainda tava editando no jantão trabalhando né e acredito que eu vou trovar a galera agora mano sentir vontade vamos acordar essa galera aí né são 7 horas da manhã tá claro já o seu Jair mano bichão acorda cedo velho 7 horas da manhã bichão já tá na ativa mano pessoal da mansão nem desliga as luzes velho pouco se importa né com o seu Jair lá só não corre já velho 7 horas da manhã bichão tá como já tá dando toda assistência bichão é olheiro pai da rua acorda bem cedo é o seguinte mano vou acordar todo mundo hoje de um jeito diferente pega a visão comprei no mercado livre essa parada ó obviamente que eu não vou dar choque aqui ninguém é mas é só o barulho mano olha o barulho disso a galera vai assustar será não tiro né mas só o barulho parece a sensação muito que vai dar que vai sabe que vai dar um choque obviamente que eu não vou encostar em alguém vou fazer só isso ó ó primeiramente é o Beto ele tem medo disso aqui uma cordão Beto ali ok ok O que é que eu estou a ver? Eu estou a ver. Eu estou a ver. Oi Achou que era o que, Gátia? O celular pegando fogo Nada, tô acordando, Beto Bora, Beto Você já ia acordar agora? Ia 7 e meio E esse cara aqui, quem que é? Meu primo Assustou? Assustou, pai? Tá morto Bora lá, Beto, acordar o pessoal Por que você tá grande, Améba? Porque eu tô grande? É? O que você não tá fazendo aí, véi? Nada Como nada Por quê? Sumiu, velho Não te vejo mais lá na mansão Por que que você não vai? Fica com preguiça, né? De lá Preguiça de lá Vou te dar uma missão a partir de hoje Qual? Fazer stream Você quer? Tá Qual jogo? Sei lá Cresceu, pai Vou levar você ou não pra arrumar o dente, fechou? Tá bom E te levar no médico, mano O que que você tá tendo no peito aí? Sou um osso, né? Você sente alguma coisa? Sim De vez em quando sou Corre atrás de três por semana Fechou? Fechou Tá pelado, Beto? Tô Meu Deus O que que é isso aqui, pai? Beto O bicho tá apaixonado, velho Que perigo, né? Pai, você tá comendo muito hambúrguer, tio? Vai entrar no projeto, não? Tô Bora Vai ali, gravar agora Você vai baixar as calças na minha frente? É, então Vamos lá O que você tá fazendo nessas horas aí? Rapaz O transporte começou cedo, hein, velho A galera mandou muito direct, já Nossa, tá mandando Tá caindo Mas a gente tá Mil grau aqui Vai dar certo E o que que a gente vai fazer? Vamos dar um brinde Pra um convite Pra um cara passar Desde um final de semana aqui Vamos dar Vamos dar dois Vamos pegar dois caras aqui De São Paulo E ver se a gente consegue mandar Uma cartinha Uma cartinha Vamos mandar uma cartinha sorteada Uma cartinha personalizada Sorteada Quem receber essa cartinha Vai poder Ter a satisfação De ficar aqui com a gente No final de semana O que que você acha? Bora Vamos? Vamos ali comprar um pão pra mandar Vamos? Pra cima Mas se tem Sem pão Vai ter pão Vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa Você nem sabe o que é? Eu não sei não Do que que você acha? Isso daí não está no meu contrato não Cara Pelo amor de Deus Testa um Só pra ver Não Eu não gosto dessas coisas não Pelo amor de Deus Tenho problema em coração Mentira Mas Não Eu não gosto disso não Não tenho pavor de choque Me coloca com cobra Me coloca com aranha Mas choque não Eu já estou até suando Cara Mas só Nossa Não Vou tirar essa blusa aqui Vai caralho É sete Então vamos lá comprar pão? Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra cima Vamos lá então Vamos comprar pão Bora Você vai voltar pra mansão Agora pra mansão né Porra Tá alto cara Você reconhece o seu irmão desse tamanho? Sim Sim Olha a última vez que eu tive Sete a quantos anos Vitor Lembra? Três anos atrás Sete a quantos anos Só que agora que eu reparei cara Vai ter A gente vai ter que ir no médico Não vai? Deixa eu ver como que tá isso aí Ô Vitor Tira isso aí Deixa eu ver como é que tá essa porra aí E o que que você sente cara? Um dozento De vez em quando Não cara A gente vai ter que ir no médico Essa semana ainda Você tinha que ter procurado No evento Sente dói? Tá estranho né? Tá Deixa eu ver Os caras chamam isso de peito de pombo Chama isso de peito de pombo? E o que que é? Você pesquisou no Google? Sim Tem cura? O que que tem? Tem Tem que fazer o que? É tipo Um negócio que É uma má formação Ele já nasceu Assim É tipo um colete Eu acho que tu foi E dá pra Com cirurgia Dá pra reverter isso daí Pelo que você pesquisou? Eu acho que sim Bora acordar pessoal Comprar um pão lá Quer dizer que você montou um canal chamado Montamos Um canal chamado Tribunal do Hype É rapaz O que que faz isso aí? Cara a gente tá tentando ver tretas, discussões Por uma nova Perspectiva Sabe? A gente não quer deixar Passar Subtendido Alguns pontos A gente quer Realmente Colocar ali E deixar a pessoa tentar Pisona merda Não precisa explicar pisei não Cara Isso daqui é merda de cavalo Mas enfim A gente quer tentar Mostrar toda a treta De um ângulo diferente E você tá vendo os comentários? Qual o principal comentário Cara Eu tenho preparado bastantes comentários Todos que falam Não só meu respeito Mas a respeito da casa Tenho visto muito O pessoal tá cobrando A respeito dos dentes do anão Mas o dente do anão já tá resolvido Tá em pandemia Depende da dentista Justamente Uma coisa assim Que já tá gatilhado E outra coisa Que eu andei notando É a respeito do Matheus Que a galera realmente Tá pegando pesado nisso A galera Não tá feliz Com a volta dele E... Qual a solução pra ele? Velho Eu vou falar Eu andei analisando O escorregão Que ele deu E... O que você achou Do escorregão dele? Ah cara Eu não conheço A personalidade dele Eu não posso Julgar Muito E pelo que eu vi ali Realmente Passou Uma pessoa Uma pessoa Meio desumilde Sabe? Que... Poxa Que... Além de se expressar Muito mal Além de se expressar Muito mal Ele Deixou ali entender Sabe? Tipo Querendo se sobressair Em cima de algumas pessoas E qual a solução? Eu acho que era Simples Um pedido de desculpa Justamente Sabe? E... Perdão Eu acho E vida que segue Com certeza Eu acredito que Todo mundo merece Uma segunda chance O cara No que que ele faz Ele é extremamente competente Só que Meu Não é só isso A gente também Que é uma pessoa boa Então Acredito que um pedido de desculpa Seja Bacana A gente escutar ele Sabe? A gente escutar O que que ele tem a dizer E ver se realmente Ele mudou Se realmente Ele merece Acessão de uma chance Então é isso Vai pro tribunal E ele vai pro tribunal Vamos colocar ele lá No tribunal Vamos deixar ele estar Tribunal do Hype Primeiro link da descrição Puxado pelo Guilherme e Thel Vai dar certo Senhor e senhores Está muito cheio Está cheio Galera Estou comprando pão Está gelado Pai Para, para, para Tchau Para, tchau Para, tchau Café, pai Bora café Dói ouve isso? Dá um susto Dá uma gordurzinha Qual que é o coisão, Guilherme Ignora isso Acho que já tem um coisão Amo Porra Acorda pai Café da manhã Café da manhã Você tá louco, Manu Você veio do meu legado. Não, eu faço isso. Não, eu faço isso. Não, eu faço isso. Não, eu faço isso. Caralho, surto. Menina, sai. Você queria trollar os outros e foi dormir. Acorda. 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 Sai, caralho. Acorda. Sai. Sai para onde? Bora, Saori, bora comer. Hã? Não, que porra. Bora comer? Não era uma dela, né, Thiago? É. Como nós vamos acordar o Ramon agora? Ah, eu não. Bateram na porta? Sai, Yuri. Sai, Yuri, acorda o Ramon. Que que foi? Assustou? Seis vezes eu apertou. Onde está dormindo? Sai, Yuri, faz o maior carinho. Calma o pole. Dá uma porrada, tu foi. Se quiser pode apanhar. Ai, caralho. Não é o carinho, não. Quem gosta, pai? Bora comer. O que é que tem isso? Vai acordar o Ramon. Não. Não vou acordar o Ramon. É meu parceiro. Vai, Thiago, não vai chegar. Sai. Sai. Vai sair? Vai sair. Não, não acorda ele. Não. Vai. Vai, ele senta para ele sair. Não passa o erro. E aí E aí E aí E aí Acorda, porra! Acorda, porra! Acorda, porra! Acorda, porra! Já estava acordado? Por que? Dieta, meu filho! Bom dia! Vê se dói, porra! Vamos testar! Vamos testar, porra! Você tem muita massa, vamos testar! Só testar um pouquinho! Caralho, já estava acordado mesmo? Vai fazer cardio? Vai fazer comida? Olha! Bora, bora, bora! Bora comer! Está dormindo ainda Guardou o bichão Caralho Bora, pai! Bora comer, pai! Café da manhã, pai! Família, pai! Que dieta, velho! Tem arroz e frango também que eu comprei, bora! Marmita ali! Que pesado! Que pesado! Que pãozinho! Ele está de dieta, cabeçuda! Arteira! Eu não sabia! Eu deixo você dar um choque em mim! Se eu cuidar da em você! Não! Eu tenho medo! Não! Não, tenho medo! Prevígio! Tenho medo! Bora, pai! Esquentar uma marmitinha ali! Pessoal! Bora, uma marmitinha! Vai pro cardio! Vou fazer o cardio, galera! Não dá pra tomar descafé não! Mas obrigada aí, viu! Bora! Mas tem arroz e frango ali também! Não! 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 Também uma... Mestre de areia de boca! Ai! Caralho, velho! Se eu tivesse que cobrir um bocadinho, eu tinha morrido agora! Eita! Joga! Jogando água na... Isso aí! Por que você tem tanto medo disso? Não! Pode ser que você tem tanto medo! Nossa! Deve ver demais! Quer alguém corajoso pra testar? Não, amiga! Um em cada lado é bom! Que me dá cinco quanto dois dá um! Eu deixo o seu apertar em você também! Não! O mesmo deixa! É verdade! Eu deixo que você apertar também! Eu não! Me deu um no peito que doeu! Quem? Quantos que é a vontade? Você! Falou que você deu um nele! Deu três! Deixa eu falar assim! Mas eu vou ler em três! Não! Não confio em você! Não! Nem eu! Nem eu! Você é muito arteira! Tô falando sério! Você é muito arteira! Se eu fizer em você, você deixa aqui! Você é muito arteira! Você é muito arteira! Você é muito arteira! Você é muito arteira! Deixa eu botar então! Então! Vai! Dá sem conto aí! Deixa eu fazer em você! Confia! Dá sem conto pra ele! Ele também! Não! Sem conto, Beto! Não! Não! Vem cá, Beto! Vem cá, Beto! Vem cá, Beto! Vem cá, Beto! E aí? Cadê o mostro? Vem cá! Vem cá! Mas não dói isso aqui! Isso aqui só faz barulho! Mano, o surto faz esse assunto! Deixa eu fazer em mim! Não! Vem! Nossa! Você vai fazer em você! Então faz! Que isso? Que ato de masoquismo é esse? É sem conta! Não! Calma! Ai! Ah, não dói! Já falei que não dói? Ai! Toma! Doeu? Caralho! Caralho! Vamos ver, pai! Não, peraí! Se ele não quer, eu não aceito! Mentira! Não, não faça as coisas não, Beto! Não sentiu nada? É só barulho, pô! Lava, lava! Não, é isso! Barulho é... Dói, tá?